O presidente da república, Jair Bolsonaro, sancionou ontem a lei que cria o auxílio-gás para famílias de baixa renda. Em carona, ou talvez simultaneamente, mas não necessariamente depois, o governador Ratinho Júnior também lançou um pacote que amplia benefícios sociais. Quem vai trazer mais informações para nós? Aqui, Micael, é ele, Silvano Brito. Vamos colocar o Silvano aí. Ô, Silvano, vamos lá. Ensinar a pescar ou entregar o peixe no prato. Eu ouvi tanto isso nos últimos anos. Fala para mim, Silvano, situação especial, é pandemia, lógico, tem mais empregados, é diferente. Mas fala aí, auxílio para lá, auxílio para cá, o que muda, o que tem, partir de quando, está contigo, meu irmão. Diogo, ensinar a pescar é bom, mas o problema é que o preço da minhoca, do anzol, da vara, está muito caro. É o caso do botijão de gás. Tem gente cobrando aí até 120 reais por um botijão de gás e tem família de baixa renda que não consegue. Para quanto tempo dar um botijão de gás? E é para atender essas pessoas que o presidente lançou o auxílio gás que vai pagar, subsidiar 50% do botijão de gás a cada dois meses para as famílias de baixa renda. Esse programa, ele é válido por cinco anos. E veja só, a pessoa para ter direito, ela tem que ser cadastrada no Cade Único, né, o Cadastro Único. E a renda per capita familiar não pode ultrapassar meio salário mínimo. Ou seja, você pega ali todo mundo que trabalha na casa, soma e divide pelo total de pessoas, não pode passar meio salário mínimo. É isso que o presidente está fazendo. Esse programa, ele vai ser subsidiado com royalties do petróleo, né. E aí, vai, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai entrar em vigor assim que já foi sancionado pelo governo, né. Agora vai ser avaliado os recursos para entrar em vigor e as pessoas têm que estar cadastradas no Cade Único e cumprir também esses critérios de meio salário per capita, ou seja, por pessoa da família. E também o governador Ratinho Júnior lançou o programa Paraná Solidário, um pacote social que amplia os benefícios voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vamos ouvir o que disse o governador no lançamento desse programa. O programa que é a Energia Solidária, onde vai atender 334 mil famílias no Paraná, até 150 kWh, que não vai mais pagar energia aqui no estado. Além disso, a Água Solidária, um pacote também onde 360 mil famílias vão pagar uma taxa mínima de 20 reais para receber 10 mil litros de água potável para a sua casa, para a sua higiene pessoal, para lavar roupa, para lavar roça, louça e assim por diante. Agora é lógico, né. O benefício vem aí, mas é importante se mexer para a gente poder crescer, né, Diogo? Olha, Silvano, você falou uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi nos últimos meses sobre isso. Ensinar a pescar ou entregar o peixe? E você me veio com a resposta. Podemos até ensinar a pescar. O problema é que o valor da vara, do anzol e da isca está caro demais. E daí não tem como aprender a pescar quando você não consegue comprar nem o que precisa para pescar. Gravei essa frase. Obrigado, Silvano. Obrigado. Obrigado.